Pessoas, parece que em dias de jogos importantes, clássicos do futebol, parece que essas pessoas se vestem com o uniforme da ignorância. É, se transformam em idiotas e mudam o significado das coisas, porque rivalidade não tem nada a ver com violência. Rivalidade não tem nada a ver com violência. E ontem teve a coletiva no Couto Pereira. E aí, perto, estádio. Dentro do estádio foi tudo bem. Ali perto, em bairros, próximos de terminais. Aí os machões se encontraram. Pra quê? Pra quê? Isso pra mim não é torcedor, né? Torcedor estava no estádio, torcendo, de branco. Ó, quanto foi? Gol do Atlético! Opa! Gol do Coxa! Opa! Maravilha! Tá? Agora, em Curitiba e alguns bairros da região metropolitana aí, bairros de Curitiba, mais uma vez que se viu foi essa turma aí cometendo um monte de crime. Veja. Seis horas antes do jogo, a primeira briga foi registrada no Auer, em Curitiba. Aê! 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 Aê, todo mundo! Um homem foi cercado e agredido por torcedores do Atlético. Ele foi atacado e ficou caído na calçada. Os agressores só vão embora no momento em que uma pessoa pede. Chega, piazão! Na região metropolitana de Curitiba, também teve briga. Nas proximidades do terminal de ônibus de Pinhais, as torcidas do Atlético e do Curitiba entraram em confronto. Moradores registraram a confusão. Fogos de artifício foram usados como armas e as ruas viraram ringues. Repare como este vândalo usa caixa com fogos. Ela é colocada na direção do grupo rival. Filma a cara desse louco! Filma a cara! Filma a cara desse louco! Filma a cara desse louco! Filma a cara desse louco! Filma a cara do meu Deus do céu! No município de Araucária, aconteceu a mesma coisa. Só que os vândalos foram parar dentro de uma panificadora e deixaram os clientes e funcionários em pânico. Testemunhas garantiram que um torcedor chegou a puxar um revólver durante a briga. Em todas as brigas registradas durante o dia, ninguém foi preso. E é a Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos quem irá investigar as confusões. As imagens feitas por testemunhas das cenas de violência devem ajudar a polícia civil na identificação dos envolvidos. Ainda de acordo com a polícia, nos arredores e dentro do estádio Couto Pereira, o clima foi de tranquilidade, mesmo com duas torcidas nas arquibancadas. A saída, o que geralmente preocupa as forças de segurança, foi calma e com reforço no policiamento em ônibus e terminais. Ô gente, vem cá, olha essa imagem aí, olha essa imagem aí, o que que é isso, ô doutora Márcia, o que que é, o cara tá com uma, eu não sei como é que é o nome disso, mas ali são, ah, uma caixa, uma bateria, uma bateria de rojões, de focos. Bom, a bateria de fogo, gente. Direcionando para pessoas. Direcionando para pessoas, ou seja, ele tinha alvo, mais do que isso, se estoura tudo na mão dele, se pega fogo no corpo dele, na roupa dele, depois ele vai lá pro hospital, né, e aí quem que vai ficar pagando as despesas desse cidadão lá, seis meses pra recuperar das queimaduras? Desculpa, desse bandido. Como é que é, doutora? Isso é um bandido, é uma pessoa que sai de casa pra arranjar confusão, não tá incomodado se isso vai ter ferimentos de outras pessoas, se pode até matar outra pessoa, que a gente já viu fogos matando pessoas, é um bandido, aliás, um bandido seguido de outros bandidos atrás, o cara tá com uma vara na mão, de um tamanho enorme, você acha que esse cara saiu pra torcer pelo time dele? Você acha que ele tá preocupado com o time dele? Não, tá preocupado com a briguinha, o time é só desculpa. E o prejuízo que causa pras pessoas, imagina, entraram, invadiram uma padaria, imagina você tomando o teu cafezinho na padaria de manhã, com a sua esposa, com os seus filhos, hein, com a sua família, e ó aqui ó, olha aqui ó, ali até teve uma pessoa que tava tomando café, ele levantou, viu que o negócio ia ferver, pegou a xicrinha dele de café e saiu. Mas imagina se tem família ali tomando café, comprando pão de manhã na panificadora, imagina que o jogo era às seis e meia da tarde, seis horas, antes já tinha gente fechando o tempo, fechando o pau. É, na verdade é aquela ideia, né, eles só precisam de uma desculpa pra brigar, eles só saem de casa pra brigar, eles não saem de casa pra torcer pro time deles. O time nem tinha entrado em campo, eles estavam fazendo isso, não era nem uma revolta porque meu time venceu ou não venceu, ou o resultado não foi o preterido, não. É simplesmente, a gente saiu de casa pra brigar. Qual a desculpa? A desculpa é que tem jogo. Só desculpa? Só desculpa. Provavelmente eles não sabem nem se interessam com a velocidade do jogo, não sabem nem que lugar da tabela o seu time está. Ô Márcia, esse tipo de imagem que a gente tá vendo aí, gente com bateria de rojão na mão, outros com pedaço de pau, tem imagens, tem outras imagens inclusive rodando aí que a gente viu, né. Essa aí a gente até borrou, porque tinham duas pessoas brigando e aí vem um com um pedaço de pau enorme, dá na cabeça do outro, o outro cai e aí chega mais dois, três, chuta. Isso aí não é tentativa de homicídio, doutora Márcia? Claro que é. Se você investe com uma pessoa não se importando com o resultado e a lesão que acontecer nela ou, infelizmente, uma situação de morte, responsabilidade total de quem o fez. Porque ele não tá importando se vai machucar alguém, se vai danificar alguma coisa ou se vai matar alguém. Pra ele dar no mesmo. Por isso que não dá pra chamar de outra coisa, só de bandido. Criminoso. Quem comete crime é criminoso. Beatriz Frenner, ao vivo, fala com a gente agora sobre o trabalho de investigação da polícia. Bia, com você. Já, sua doutora Márcia, é importante a gente esclarecer, né, o que a polícia vai fazer com essa situação toda. Porque mudou a estratégia desses criminosos. A gente vê que as brigas não acontecem mais durante ou próximo aos locais da partida, mas justamente mais distante. Na reportagem foi citado ali o bairro Auer, também cidade de Araucária, cidade de Pinhais, região metropolitana de Curitiba com grandes tumultos sendo registrados. Essa questão ali do que tipo de crime que esses envolvidos podem responder é um dos pontos que a delegacia pretende pegar mais firme. Ao invés de lesão corporal, colocar já sim como uma situação de tentativa de homicídio ou até mesmo de homicídio consumado, caso alguma dessas vítimas, infelizmente, venha a óbito. A polícia quer trabalhar com essas penalizações, com esses indiciamentos por crimes mais graves, justamente pra tentar coibir ainda mais esse tipo de atitude. O delegado também conversou com a nossa equipe dizendo que as investigações estão em fase inicial, mas que essas pessoas em breve aí devem ser identificadas, até porque tem muito material em vídeo, tanto aí gravado com celular quanto de câmera de segurança de diferentes estabelecimentos. Então, não deve ser difícil conseguir localizar essas pessoas, geralmente são as mesmas envolvidas nesse tipo de conflito. Um outro ponto que o delegado trouxe também é a necessidade de mudar essa estratégia, tanto por parte da Polícia Civil, Militar e Ministério Público, pra fazer esse controle, já que não são apenas as áreas de estádio que agora ficam ali reféns com essa possibilidade de brigas. E também a questão de unificar ali as demafes, que são as delegacias de todo o país, pra discutir soluções pra isso. Vamos ver agora, então, o que o delegado Luiz Carlos Oliveira falou sobre o assunto. Dentro do estádio sempre existe uma delegacia. Em torno de um raio de 5 quilômetros, nós temos responsabilidade sobre os acontecimentos. Porém, quando acontecem brigas em Araucária, em Campina Grande do Sul, no sítio cercado, nós não temos competência pra estarmos nesses locais. Vamos tentar identificar situações de agressões que realmente deixam ali caracterizado que é uma tentativa de homicídio, ou se vier a morte, até um homicídio. Os clubes são os menos responsáveis por essa situação. Nós temos acompanhado, os clubes são responsáveis, procuram nos ajudar em todos os sentidos. Porém, isso fugiu ao controle dos clubes. Pessoas inocentes que vêm transitando, que vêm se deslocando para a sua residência, ou para uma visita de um ente querido, acabam se deparando com uma barbárie. A gente acompanhou aí a fala, né?